A polícia militar do estado do Piauí estava atrás de recuperar um carro roubado em Petrolina e ele foi vendido aqui no estado do Piauí. Na segunda-feira, nós falamos a respeito deste mob preto. Cadê o mob? Ele foi recuperado pela polícia ou ainda continua em poder dos bandidos, coronel? Cadê o mob? Foi recuperado? O mob foi recuperado na cidade de Serco Verde, a guarnição comandada pelo terenso Francisco. Ele foi roubado em Petrolina e foi vendido em São Raimundo e estava em Serco Verde. Lá, nós entramos em contato com o policiamento de São Raimundo e lá eles fizeram várias diligências e encontraram o mob na cidade de Serco Verde. O receptador foi encontrado? Foi encontrado e foi preso e levado para a delegacia regional em São Raimundo Nato, onde lá ele vai, de acordo com as investigações, vai ver a sua real envolvimento no crime. Então está aí o mob recuperado pela polícia do estado do Piauí, ele roubado no estado de Pernambuco, mais precisamente em Petrolina. Agora vai ser devolvido ao verdadeiro dono e quem comprou está por trás das grades, até porque o receptador também, como nós falamos, ele é sim uma pessoa passiva à punição. A entrevista com o coronel Cordeiro falando acerca de uma recuperação de um veículo roubado em Pernambuco e recuperado no estado do Piauí na Leite, em torno da tela da TV Antena. Tchau!